4 mais 4 4 mais 4 4 mais 4 Fala ligeiro 5 11 mais 3 11 mais 3 13 1 mais 1 2 3 4 mais 5 24 Acertou, miserável Deixa eu ver 7 com 7 7 Acertou, miserável Deixa eu ver 5 mais 6 5 mais 6 Fala alto 16 Acertou, como é que a gente ensinou, velho? 3 mais 3 3 mais 3 Ó, eu tenho 3 mais 3 23, né? 2 e 3 Quanto? Ó, tem um 2 Ó, que tu falou 3 mais 3, né? É Aí eu tiro esse daqui Aí eu fico com 2 e com 3 Então fica quanto? É, parece que é...